Dona Maria é a sortuda de Londrina. Ela levou 5 mil reais sozinha em mais uma edição do Vale Sorte. Domingão, quando viu o número na tela, foi bom demais, né Dona Maria? Ai, foi feliz. No começo foi triste, porque eu não sabia que eu ia ganhar. Mas quando eu vi o número lá, eu fiquei feliz. Falei, enfim, aqui é esse que eu ganhei. Eu não enxergo direito que o número é tão pequenininho. Aí eu marco na cartela, eu marco mais grande, né? Aí eu olhei, falei, é, deu-me. Ela disse, não deu. Vamos esperar que vocês falem. Aí quando vocês falaram, ai, eu falei, deu sim. O prêmio chegou em uma ótima hora. Eu comprei fralda e remédio e isso eu marco. Tago uma consulta particular que eles já têm. Senhor José tem 84 anos e é o esposo da Dona Maria. Eles são casados já há 61 anos. Como a dona Maria está com alguns problemas de saúde, seu Zé cuida de tudo. A alegria foi tanta quando ele soube do prêmio que não conseguiu conter as lágrimas nem em frente aqui à nossa equipe. Não é só nada, né? Estou comprando, uma hora, falei, uma hora sai, é possível, né? Certa para todo mundo, quase. A Sueli é a filha mais velha da Maria. Ela sempre garante o vale-sorte para a mãezona na banca do amigo do nosso vendedor pé-quente, o Eliseu. E desta vez não foi diferente. E aí ela trouxe a sorte para dentro de casa. Toda semana eu compro, toda segunda festa. Não vai esquecer do meu vale-sorte, não vai esquecer do meu vale-sorte. Já comprou meu vale-sorte? Toda semana. E essa vez deu sorte, graças a Deus.